Olá, esse é um exercício chamado Guardião e ele faz parte de um curso mais amplo que é o de transmissão transgeracional de trauma. Ele tem um propósito de auxiliar os participantes que tem uma dinâmica ligada a essa questão da transmissão transgeracional e eles se sentirem mais amparados, poderem contar com essa presença de um guardião abstrato, metafórico, mas que dá à pessoa um senso de mais tranquilidade, um senso de mais suporte e com isso a pessoa fica mais à vontade para lidar, para enfrentar alguns temas que podem aparecer na transmissão transgeracional de trauma, como por exemplo, vivências ligadas à migração, ligadas a guerras que outras gerações das nossas famílias viveram no passado ou vivências de alguma morte trágica na família, um suicídio, um homicídio e que para os pacientes que nos procuram, esses registros podem estar presentes, se as pessoas têm dificuldade, têm receio de lidar com isso ou às vezes nem estão tão presentes assim, a pessoa tem fantasias de morte, tem fantasias de frio, de fome, de passar necessidades, de um receio de empobrecer e de morrer na penúria e que quando nós vamos investigar um pouco mais sistematicamente essa família, nós encontramos histórias que justificam esse receio.